Esse é o calçadão da Rua e Cílio Luz, principal centro comercial de Itajaí. São volta de 10 horas da manhã do dia 2 de abril e literalmente as lojas estão fechadas e o povo está nas suas casas, obedecendo o que o governo está orientando. Fique em casa. Mas ao mesmo tempo se pergunta quantos milhões de prejuízo o comércio ou se tudo aí quando o ministro está tendo esse momento. Bom, entre a vida e a economia, a preferência do governo do estado e do governo municipal é a vida. Tanto que o governo estadual e também ratificado pelo governo municipal prologou por mais sete dias a quarentena do catarinense e do itajaiense. Eu recatarei na cobertura do coronavírus, que Deus nos ajude. E novamente a orientação. Não saia de casa, fique em casa.